Aqui estou mais um dia Sob o lé sanguinário da minha paranoia Eu gostei, eu vou usar isso aí pra sempre Eu ainda vou melhorar a minha dicção Pra deixar de falar Eu digo que eu gostei Porque eu já falo que eu gostei Ah, ta fada porque com a outra mão Estou segurando a bike aqui Mas daqui a pouco eu amarro o Tommy Tommy é chato porque ele puxa todo mundo Aí se sair com o Tommy Os cachorros já percebem Vamos sair com esse maluco aí O Tommy é bruto Mas ele é bom Ele tem vontade Tesão pela vida Aí está fazendo esse recorrido Esse percurso Pra sair lá onde a gente Entrou na quinta bergada de manhã Ah Tá vendo Ai, pô Mas na verdade eu estou perdido aqui Mas acho que é por aqui atrás Ah, Tommy Tem o clube do Marcelo Rios Será? Não Aqui nessa região do Chile Teve o Nicolás Massu O Rios é da capital Ó, disse que pra não passar Mas acho que é aqui mesmo Foi aqui que a gente cruzou ali Ali em frente E aqui vai ser complicado Porque o cachorro vai passar por baixo Os meus cachorros não gostaram da ideia Venha O Tommy, quando eu pego ele está sempre assim exaltado Depois ele volta Depois ele volta em si Ah, também queremos já Engraçado, né? O cachorro está pelado Aí vai um e faz xixi Aí o outro faz xixi Bom, esse programa A gente já relaxou Relaxou Completamente, né? Algumas coisas são boas Nesse O melhor de tudo É o É o erotismo Fala a verdade Mas é tudo cópia Por exemplo, esse Ah, foi bom que eu comentei isso Porque eu lembrei de um grande Chargista Que eu gosto Que Também sumiu Mas que eu Olha lá A gente está exatamente A gente entrou Foi aqui Então aqui já está Aqui a gente é só descer ali Aí depois eu amarro o Tommy Porque ali tem um degrau, né? Ah, Tommy Vamos, Tommy É Esse negócio de Se eu fosse Uma mulher Uma mulher Hipotética, né? Uma mulher x gostosa É bom que eu fale gostosa Porque eu acho que isso dá ibope Cada vez que eu falo Ou pelo menos sente É boa A palavra gostosa É boa, né? É melhor do que gostoso Gostoso é como Não existe homem gostoso Ou existe Então qualquer homem é gostoso Dependendo da Do dinheiro Dependendo das drogas Mas mulher gostosa Não sei Qualquer mulher pode ser gostosa Também Ei, liberou É carnaval Ah, Tommy Você vê que não tem Nenhuma quadra de Pasquete, né? Aqui no estilo Não sei É uma sociedade muito desigual, né? Só joga Pratica tênis Quem tem dinheiro Sobrando, né? Pra alugar uma quadra Ah, matanão E assim Quadra de basquete Não tem Não tem em nenhum lugar Uma vez eu entrei aqui Nesse Nesse clube de tênis Daí Passeando outro cachorro Aí eu falei assim Pro Aí eu O cachorro Se soltou lá Pelo outro lado Aí o cachorro Entrou por um lado Que Foi atrás de uma casa Assim E aí atrás da casa Tinha umas bikes Enferrujadas Assim Encostadas Daí eu Eu olhei assim Eu achei que algumas bikes Estavam boas Ou então assim Estavam com a corrente Enferrujada Mas Naquela época Eu tinha Desenferrujado Lubrificado a corrente E assim É fácil fazer as coisas de bike O legal da bike é isso É meio que um A bike É um pouco mais complexa Que sei lá Uma colher Um garfo Cadê um garfo aqui Cada bike tem um garfo Eu vou fazer xixi Peraí Não aguanto mais Peraí Tome 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 Então me responde É ruim prender o xixi Porque Machuca A bexiga E aí você fica Depois assim Recuperando Mas agora não machucou Muito não A gente veio por aqui Então a gente vai Fazer o mesmo caminho Sempre Porque deu certo Não saiu nenhum Brasileiro assaltante Aqui Nenhum Chileno assaltante Isso aqui Eu boto mais fé Que os chilenos São menos assaltantes Porque Não tem esse ódio racial Doido que a gente leu Aí qualquer professor Da esquerda Vai dizer Não foi isso que Não foi isso que Você tava escrito Foda-se Foda-se Academia no Brasil É um negócio muito fraco Academia no mundo todo Academia no mundo todo Academia não existe Tipo assim Acadêmico Vai falar o que Vai falar o que quer Vai falar o que Vamos por aqui Tome Vem cá Aqui tá difícil Porque com a bike É muito mais difícil Descer por ali Mas o que a gente vai fazer Acho que eu vou até Soltar todo mundo Depois eu recupero eles Já pensou? Eu vou soltar todo mundo E o maluco sai correndo Tá complicado, né? Ó a rota Me marcou, mirá Acho que eu vou subir Acho que eu vou Vou fazer assim Vou descer por aqui Só essa vez Aí depois eu subo por ali E aí eu vou Vou investigar Onde é que termina Ó o Tome Cagou Bom De tanta besteira Que eu falei aqui Nesse especial Acabei de ver Uma live do Gustavo Conde Com o Horta E assim Alguma O que eu entendo É que eles são A defesa do Lula A defesa Nas redes Apesar de que eles São independentes Ó o amor Vamo Ihhh caralho Murci Ah a Murci Segura o elenco Ih eu Eu errei aí hein Eu devia ter soltado eles Por aqui Murci Vida Tome Não Tome A Murci não gosta Não gosta Desses perrengues Mas não é tão complicado E o Milu Ficou solto Enfim Agora com a bike Aqui ó Vai bike Vai Desce bike Desce É isso aí galera Todo mundo Embaixo Tem muito espinho Milu Vem cá Olha lá O Milu Ficou pelado Milu Vem cá Vem todo mundo Não entendeu Por que em português Vem todo mundo Milu Tome Murci Vamos esquecer o Milu Por um instante O Milu é chato Porque Ele se solta Aí ele Já sabe Porque ele morou na rua Então Ele sabe que a rua é bom Que a rua pode ser bom A rua A morar na rua Deve ser assim Pro Milu Pra qualquer um Deve ser assim Pro cachorro é melhor Porque assim Ele Os cachorros De vez em quando Acha coisas Acha comida Tudo Aconteceu Alguma coisa Ah Esse negócio aqui A marcha Desceu Eu nem uso Essa marcha Eu sou o pior mecânico Eu nem sou mecânico Eu nem Com o nome Eu nem Com o nome Eu nem figuro Eu nem Não sei Eu não sou Mas assim Coisas que dá pra resolver Tipo Roda Tudo que roda Ai Vai aqui Por que você caiu Vamos Acho que O Tommy Tá mais feliz Do que Porque ele nunca Veio aqui Aí eu assisti Esse Horta Com o Gustavo Conde Eu já tinha conhecido Horta Fernando Horta Não sei Todo mundo Comentando Coisa Tem muita Contradição Entre todo mundo Por exemplo O Gustavo Conde Chamou outro dia Todo mundo De Ah Agora esqueci Ah Não Foi o Rui Que falou Chamou todo mundo De Robert Pierre De sofá Mesmo pra ele É meio que Uma contradição Porque Não é que ele Nunca saia Nunca ele Levante Ele levanta Assim Pro banheiro Foi mal Soltando Lebre Talvez Eu seja Eu sou Um Robert Pierre De sofá Eu Eu Fico Espegulando Talvez eu volte Pro Brasil Um dia Então por isso Que Também tem Outra coisa Que Não é Sobre o Brasil Chile É sobre A classe Trabalhadora Do mundo Os Proletariados Do mundo Uma vitória Em qualquer lugar É uma vitória Do povo Então por isso Que você tem que Pensar bem O que você deseja Será que você quer Realmente picanha E cerveja Será que Essa é a vitória Ah Perotome Não Aqui tem outro caminho Não sei qual caminho A gente vai pegar Mas daqui a pouco Melhora tudo Aqui A gente tá procurando A parte de cima Pra Pra não ficar pulando Sempre ali Na hora que a gente Achar uma Vou ter que soltar O Tommy Cara Aqui não tem nada E o Tommy É obediente Então Tommy 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 Mira Venga 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 Tommy Quieta aí Quieta aí Isso Aí aparece Sei lá O Sebastião Pinheiro Mata Mata Agora que a gente Tá aqui Com minha princesa Ó Minha filha Desculpa Filha Que loucura Né Chamar A cachorra de filha O legal dos cachorros Que não liga pra nada Eu vou contar uma coisa Que é uma teoria Uma hipótese Que eu tenho Que ela perdeu um dente Um dente inferior Daí Eu acho Que foi Que um Eu tomei conta De um pitbull Que é Parente do Tommy Mas não é parente É O dono é parente Tommy E aí eu tomei conta Ih aqui Tá bonitinho aqui né Aqui devia construir Aqui devia ser um bairro também Mas isso aqui é a parte de trás da quinta Por isso que não tem nada E ali tem uma uma descida Uma subida Acho que eu já subi por aí Sabia Acho que sim Acho que eu já andei por aqui Há muito tempo Esses cachorros aí Estão andando também É Eu conheço aqui Mas aí é escada Realmente isso aqui é bem Bem pequeno Que visual Que visual né Eu gostei porque Não é tão alto É baixinho Assim É a mesma visual lá de casa Mas é baixinho É mais assim Tunado Visual tunado Vinha tunada Olha O portão tá fechado A gente vai até ali No portão Tem um cadeado ali E aí Não dá né É Eu até procurei um Fiz orçamento De um Tô procurando né Uma bike Menorzinha Dessa desplegável Dobrável Pra eu poder Subir no ônibus No metrô Eles cortaram Tudo isso aqui Pra não queimar Eu acho Não sei porque Eles fizeram isso Nossa Se você tá querendo madeira Pega essa madeira aqui Acho que a porta tá fechada É bem perto né Esse negócio de Quadra de tênis E ali embaixo Só que aqui não pode Você não pode morar aqui Eu acho Quase certeza Mas o visual tá ótimo Aqui seria um bairro Excelente Devia fazer casa aqui Eu acho que A pessoa fala Ah não Ali tá muito melhor Muito melhor Então a próxima vez Eu vou vir por ali Por esse lado E vou entrar por aqui Assim Tomi venga Venga aqui Venga aqui Tomi Oye Tomi Venga Morreu de medo você É só amor Só amor Eu não sou paulista Mas amor Amor Então o que eu entendi Quem é o Fernando Arta O Fernando Arta Eu lembro muito Uma vez eu fui no encontro Eu fui no É Em 2009 Eu fui no Fórum Social Mundial De Belém do Pará E aí eu tive Uma experiência estranha De conhecer o A UJS Aí eu não lembro Qual era a campanha Na época Mas Bom Você já entendeu né Se você Uma pessoa de QI normal Se você não é um burro Você já entendeu Como é que O que eu acho Do Conde E do Horta Vocês são da UJS Conde Não tenho nada contra Mas a experiência Que eu tive lá em Belém Naquela época É que eles Seriam muito assim Estalinista né Não sei O Conde O Conde já é Sagitário Eu tenho Eu não sou inimigo Eu tô aqui no Chile Ó Eu e os cachorros Os cachorros Coitados Não sabem nem Quem é o inimigo Lá Tá nem aí pra nada Eu adoro Viu Eles são De rua Eles dois São os anjos Aí quando chega O inverno Eu coloco Uma mantinha No branco Porque ele Não tem Não tem gordura Não tem cabelo Então Ele passa frio Bom Aí Uma coisa Que eu queria pedir Nessa live Aqui Nessa Aqui Nesse rio No estado de Minas Não conhece não Procura aí É Isso aqui é mais um meme Da época de ouro Da internet brasileira Procura aí no youtube É Não tem nenhum boy Pra mim namorar Eu pelo menos Morro de dar risada Essas coisas Bom É Eu queria pedir Aqui Nesse rio No estado de Minas É uma coisa assim É Não Aqui Aqui em Vila É a única Eu queria pedir pra Pra vocês fazerem Uma Pra quem fazer O Rui Pimenta O cachorro Importante Apesar que ele também Tem uma agenda De Sobrevivência Com o canal Tal De pedir ajuda Pra esquerda Análise Analista Tal Que nem todo mundo Todo jornalista É assim Então Cada um Escolhe A fantasia Sei lá Esses analistas Ficam disputando Pra ver quem tem razão Quem sei o que Por uma coisa de estética Também Aí o povo gosta do Conde Eu também gosto do Conde Porque o Conde é Murci Venga Milho O cachorro empatou Minha vida agora Mas A gente tá indo pra lá Venga Milho 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 Eles gostaram O importante é isso Acho que eu devia soltar até o Tommy Mas A gente não tem tempo Então Daqui a pouco Eu vou ter que prender ele de novo Vem Vem Milho Vem Murci Murci gostou Sentiu O cheiro da quinta Que ali é um bom lugar Então É O que eles diziam O que não vai acontecer Mas acho Acharia muito importante Que acontecesse É Uma Uma live Uma Eu acho muito difícil Porque por exemplo O O Pepe Escobar Não tem tempo É E aí ele só tem tempo Uma vez a um mês E tal E E E aí Ele nunca vai E também Toda hora que Falam do Rui Pimenta Pro Pepe Escobar O Pepe Escobar Faz cara assim De De Ele faz cara De De gulag Faz cara de gulag Ou Não sei o que Porque assim O comunismo já não existe No mundo Então Então Eles nunca Trocaram ideia Porque o Pepe Não quer E provocação Rui Mas Pô Rui Tem que assumir as coisas E tem que assumir Que você nunca ganhou A presidência Do Brasil E tem que assumir Isso aí E tem que assumir O que Que Na verdade Outro dia Eu pensei Que o Rui É um É um ponto Fora da curva No mundo todo Porque O que o povo faz Pelo menos aqui no Chile Por exemplo Aqui no Chile Tem um partido comunista E esse é um partido E esse é um partido Vamos repetir a palavra Que eu não gosto Né Woke É bem Woke Assim Os caras falam de cultura Eles são Ultra também Que nem A mesma história do Rui Eu critico assim Rui Mas Eu tenho Dado toda Dado toda a razão Porque Porque isso aí Aqui O PC Pelo menos assim As pessoas que eu Acompanho do PC O Hadoé O Daniel Hadoé É É um pessoal É um pessoal É É um partido Policíaco Sei lá Não sei Mas é porque É agenda Woke Né É O mundo é assim E aí É isso E aí Sei lá O Voltando né O Pepe Nunca vai aceitar Porque o Pepe É o que? O Pepe é meio pragmático Mas do lado do Não sei Mas deveria acontecer Né Por que eu sei Que nunca vai acontecer Porque o brasileiro É assim É meio infantil Na verdade Tem que engolir Tem que engolir Por que Por que não junta Né O Leonardo Tucho falou Mil vezes Para o Comentou mil vezes Do Do Rui Pimenta Do PCO Para o Pepe Escobar O Pepe Escobar Não fala nada Porque É muito vaidoso Também Né Ele Não sei o que Então assim Análise política É meio que Muita vaidade Só quer ter razão Sozinho E Sei lá o que E Bom E agora Podia ter Assim Também O Gustavo Conde Podia ter Um debate Entre os três Ou Em vez do Foi mal Tem que engolir Também O Leonardo Tucho Ele é bom E tal Mas ele Eu vejo mais como Diretor Tem que ficar atrás Não sei porquê Mas tem que Eu vou ler o seu livro Depois da Assim Eu vou ler assim Um livro em português Agora eu vou ler o em inglês Depois eu vou ler o espanhol Até o final da vida E aí Na terceira rodada Eu leio o seu livro Se eu encontrar Em PDF Né Bom Então E talvez o Fernando Horta Também Mas o problema com esses Encontros De quatro pessoas De quatro analistas É que não tem tempo pra nada E E é isso Então assim Nunca vai acontecer Mas uma coisa que todo mundo sabe Que devia acontecer Né Devia juntar o Pelo menos que fosse assim Pela ciranda mesmo Sabe Pela análise Pela amizade Tentar ser amigo Tentar deixar um lado Essa história do Brasil Toda E E analisar Enfim É o Pebe Escobar Rui Pimenta E Com Mediação do 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 Gustavo Conde Aí Um monte de vaidade Né Feriu um monte de vaidade Do Do Léo Do Léo Atucha Enfim Mas é isso aí Então Um monte de vaidade Obrigado.